Olá, meus amigos. Meu nome é Benedito Ferreira da Silva, que moro na cidade de Patos, na Paraíba. Há três anos, eu meixo no ramo de marcenaria aqui na cidade de Patos. Aí tem uns vídeos aí mostrando como é que eu comecei no ramo de marcenaria. Um pouco do meu trabalho aí. Vou mostrar um pouco aqui da minha marcenaria, onde eu comecei, entendeu? Poucas ferramentas, nada para você trabalhar no ramo de marcenaria. Você está começando, você investe muito no marcenaria, entendeu? Tenho muito investido, mas eu não tinha, eu investi no que eu tenho, entendeu? E da forma que eu, das ferramentas que eu tenho, eu consigo fazer bastante coisa. Tem uns vídeos aí, vou mostrar uns vídeos das coisas que eu faço. Aí da antiga marcenaria, que era um espaço pequeno, uma garagem de casa, uma cobertazinha que tem do lado de casa, entendeu? Aí, está com um mês mais ou menos, eu abri outro aqui no centro, em fato. Está na área muito movimentada, entendeu? Mas antes, era aí, nesse vídeo ia passar aí, é onde eu trabalhava lá, entendeu? Na barraca, e fazia todo o serviço, entendeu? O serviço que qualquer escodejadeira é grande faz, eu fazia lá. Quando não dava para fazer, eu fazia um gabarito, e aí, ia fazendo minhas coisas. Está aí um pouco o meu trabalho, e eu espero, graças a Deus, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir mais maquinário que dó, entendeu? É isso. Olha lá, pronto, minha renda. Aqui é a minha marcenaria, a nova marcenaria agora. Vamos aqui para a fachada, para a fachada aqui. Vamos aumentar um pouco aqui dentro. Ó, isso aqui ficou tipo uma lojinha para expor minhas... Fazendo as peças, eu vou me expondo aqui, entendeu? Tenho poucas peças que eu fiz aqui, quase tudo. Só que a gente tem essa lojinha aqui, ó. Aí aqui é muito movimentada aqui, a... A pista é aqui, passa aqui, ó. Aí eu boto as peças, ponto e entregue, entendeu? Já está feito na hora aqui, os clientes chegam, eu coloco aqui fora, na calçada, já da parte da manhã. Aí, vendo. Aí vamos aqui, conhecer um ponto da marcenaria. Vou ligar aqui. Pronto, aqui eu não vou colocar o material, entendeu? Já tenho uma chapa de MDF. Aí vamos aqui para a área de corte. Está meio bagunçado, mas está trabalhando. Pronto, aqui são minhas serras de corte. Deu alto. Até com essa serrinha aqui que eu corto todos os meus MDF. Pronto, essa pequena bancada aqui é onde eu faço as montadas, é de gaveta. Gabinete, geralmente, com o meu gabinete, assim, dê para colocar aqui em cima, eu monto em cima da máquina. Quando não dá, em cima puxando, entendeu? Pronto, e ferramenta manual. Só tem essa furadeira, essa parafusadeira. Aí tem uma tico-tico, uma prana. Aí vem aqui, ó. Essa outra parte aqui, vai ser para colocar material também. Material que eu vou usar logo. Aí tem a parte de pintura que é o muro. Olha, tem essa parte aqui que eu vou usar para pintura. De nínfego, algum morro que não está, entendeu? Tem essa parte aqui que é coberto. Aí essa parte aqui é no sol, bota para secar, entendeu? Estou arrumando ainda, está meio bagunçado, porque ainda estou arrumando. Está há poucos dias, tem três semanas que eu abri. Três semanas que eu estou trabalhando aqui dentro, é por isso que ainda está bagunçado. Mas, devagarzinho, a gente vai arrumando. Tem mais uma chapa compensada aqui. Mais outro resto de MDF. Escadeira para reformar. Cama. Enquanto é isso. Aqui vai ser a minha área de corte, né? Já está sendo, né? A área de montagem aqui, dá para montar aqui. Esse quarto de futuramento, que essa aqui está uma bagunça. Vou derrubar essa parede, entendeu? Para fazer a área da montagem. E é isso. Com o resto de material, que eu vou reaproveitando, entendeu? Vou fazendo peça para a ponta de entrega. Que nem está aqui, ó. Esse kit de mistura sobra. Esse aqui é um moldzinho para cantinho, para bujão, feito de madeira. Separador aqui também. Esse não, esse aqui é um molde. Foi feito para cliente, mas não deu certo no local, está para vender. Olha, isso aqui é peça de reaproveitamento de material. O molde eu vou fazendo, entendeu? Se eu cortar a planta, é isso. Aí aqui, é grande o espaço. Tem esse outro espaço aqui, ó. A lateral, tem um molde lá no fundo. Pronto, é isso. Esse aqui é movimento assim, direto. É muito movimentado mesmo. Muito para de passar carro, entendeu? É tudo. É direto a passar carro. Aí aqui tem supermercado, tem tudo. O local é muito bom. Estou apostando tudo que vai dar certo, Deus quiser. E é isso, estamos na luta aqui. Rapaz, eu estou adquirindo a sua moda. Aqui, ó. Veio da Lóia. Eu mandei dividir no meio, entendeu? Eu mandei dividir. Quando é um projeto que eu vou, vamos supor, que eu vou usar aqui, uma tira de 40, outra tira de 40, aí eu mando dividir com 80, entendeu? Eu coloco lá. Aí eu vou pegar três tiras de 40. Aí eu mando isso cortar lá, entendeu? Aí aqui eu só repasso. Eu vou testar a chapa aí. Mas eu creio que dá aqui no doutor, dá para cortar ela tranquilo, porque ela tem... Se não me engano, é cinco metros de uma parede para a outra. Cinco por três e meio o espaço. É cinco de comprimento por três e meio, né? É o que eu consegui, uma área boa, né? Então, a minha bancadazinha aqui está prestando uma reforma, né? Eu vou reformar. Porque assim, está aqui. É toda a estrutura de madeira. Aqui tem o projeto dela para colocar uns gavetão aqui, entendeu? Aqui, tipo a parte dele para colocar a peça. Aí está aqui, está. Deu a outra já está meio surrada, mas... Boa, irmão. Primeira. Aí a mesinha aqui, ela tem... Ela tem noventa por dois e... Ela tem noventa por dois e dez, para cima é dois e vinte. Por aí. Até com essa daqui que eu faço assim. Quando é para cortar em comprido, eu boto ela assim. Quando eu vou aparar, eu tenho uma tira de dois metros. Aí eu já giro a ferra nesse sentido. Aí eu corto. Se for cortar em comprido, eu giro a ferra nesse sentido, entendeu? É isso. Graças a Deus, é um tira de todo o meu sustento. Eu pago aluguel, eu pago feira, internet, consórcio de moto. Tudo aqui é tirado desse cozinheiro. A maioria está aqui, que eu acabei de montar. Parece que tudo é reaproveitamento. Aqui tudo eu vou pintar, entendeu? Tudo é MDF, um lado branco, um lado tira. Então, um monte de institutos. Aqui é eu para tudo. Vamos supor, eu sou o progestito, né? Pé, como é que se diz a palavra? Eu que faço o projeto, eu que faço a medição, eu que faço o plano de posto, eu que posto, monto, entrego, vou na casa do cliente, tenho a medida, tudo é eu. Tem também a lojinha virtual, que eu vendo também, né? No bazar. E aqui tem um Facebook, aí eu boto o bazar, entendeu? Aí tem que parar para responder o cliente no bazar, entendeu? Na lojinha virtual. Aí tem venda no Instagram. É assim, é correria. Trabalho um pouquinho, o telefone toca, eu vou lá. Bom, a pessoa que quer começar a marcenaria acha difícil, porque tem uma delautzinha, porque tem uma... Eu comecei, eu comecei do zero mesmo, vou lhe explicar, eu comecei com a Tico-Tico, com a Tico-Tico, que está até aqui, eu mostro para vocês a Tico-Tico, eu comecei na Tico-Tico, vou pensar a Tico-Tico, aí posto estava guarda-roupa, o bazar, estava roubado, e o cabrinho chegava, e estava para fazer uma comida, e agora roubou, bota aí, desce, desce, desce a Tico-Tico, passei bem uns... Lá era no tempo, forava no sítio, aí eu fazia, nozinho, aí ficou um tempo, eu mudei para outra cidade, chamava Santa Helena, aí de lá, aqui tem um amigo meu, na cidade de Sousa, que estava vendendo, uma macronzinha aqui, estava vendendo, tem jeito aqui, eu comprei ela, foi 1.800 na época, completo, tinha, essa facada, só não era essa daqui, essa facada aqui, era o LDS Branco, aí acabou, desse jeito, pronto, aí com essa daqui, eu comecei trabalhando lá, comecei no Jornal, fazendo cancela, comprar rastalva só, já estava tudo, planada, já não ficou, só era aqui na escadejadeira, só para cortar, fazer a montagem, pronto, aí eu peguei, fui pegar uma cozinha para reformar, dessa cozinha, eu recorrei, peguei a cozinha para fazer, pronto, aí foi na época que eu, estava com uma mulher lá, me separei, aí vim embora para o sítio, aí passei uma semana no sítio, aí eu vim para Patos, Cade de Patos, aí fiquei na cidade de Patos aqui, torno a menos, quase dois anos, trabalhando em todo mundo, que aparecia em loja, fábrica de pomônia, fábrica de cadeira, entendeu? Tudo que aparecia para trabalhar, eu estava bem, aí eu disse a Paz, e tinha vontade dele, eu quero trabalhar para mim mesmo, aí consegui buscar, só esse poto armadouro, o carro não deu para trazer, essa bancada, aí um amigo meu foi parar, que dá para trazer, eu coloquei, essa bancada, tem essa marca minha aqui, ela tem uns pés, aí eu coloquei no chão, aí comecei a fazer aquelas banquetas, as feiras banquetas, arrumei as portas já de guarda-roupa, peguei um, aqui não dá nem aqui, acho que eu deixei lá, na outra marcenaria, fiz um adaptador para tipo, eu dei uma vasinha para colocar ela, aí furei, cortava em si, no capítulo, e corta-pumada, aí aqui, eu tenho um disco de, eu tenho um disco de lixo que eu fiz, aí eu colocava na, colocava aqui na, na serra, aí lixava, ficava bem redondo, aí depois, eu falei com um amigo meu, eu ajudei com ele no óleo, do carro dele, ele ia combustar a bancada, quando essa bancada chegou, não tinha essa daqui não, estava tudo instruído, o que ela tinha, era dois, dois laterais de guarda-roupa, aqui em cima, emendado, emendado tem aquecido, falei, emendado, eu estava trabalhando, por enquanto, aí foi quando eu peguei um serviço, que tem um vídeo aí, que vai passar, projeto, meu amigo, que acho que foi, que deu mais na cabeça em mim, foi um paredão, um shopping, uma loja, é um paredão aí, que tem todo madeirado, com a bancada, ele parece, se eu não me engano, ele é, ele é 6 metros de altura, se eu não me engano, acho que é, 12 metros de comprimento, eu sei que é, mais ou menos, essa metade, pronto, foi aí, que o cara chamou, para trabalhar, eu estava, nesse tempo, estava pitando para casa, para não estar parado, estava pitando na casa, eu estava, você é master, eu não sou master formato, eu estou, eu entendo um pouco, mas você vai, você faz nicho, que faça, então pronto, o máximo que faz, a gente consegue para ele, estou fazendo um cara aqui, para pegar um serviço, um choque, vou contar, o carro aqui, para colocar lá, entendeu? rapaz, quando eu cheguei lá, no choque, o carro mostrou a paredão, eu não tinha muita experiência, um chapo do MDS, tem dois ajudantes aqui, dois montadores, aí eu peguei, esse vício, foi daí, quando eu comecei, eu peguei esse vício, aí ele chamou, para botar barco, eu trabalhei tudo, três meses, de um mês para o outro, eu já estava fazendo nicho, para passar as fotos aí, do primeiro aparador que eu fiz, foi até de uma escrivaninha, ela até engrossada, aí esse primeiro aparador aí, que tem, pequenininho, se eu não me engano, ela era uns 50 de altura, por 60 comprimentos, de pequenininho, por 35 largos, o primeiro aparador que eu fiz, aí foi, aparecendo aparador, aparecendo criador, nicho, feia 5 de janeiro, fez 3 anos, que eu estou trabalhando, por conta a porta, marcando a gente por conta, aí desses 3 anos para cá, eu que eu venho, pago pelo Péu, venho pagando as, 3 dias por casa, pronto, é isso. e aí, Música 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 de cá mesmo, não adianta você fazer um serviço sem querer, por mais que você tenha toda a ferramenta no mundo, você tenha todos os carregadores no top, se você não tiver boa vontade, força e coragem de trabalho e determinação pode ter a ferramenta melhor do mundo, você não faz nada, e você tendo força de vontade, coragem e ter garramento pra fazer você consegue fazer com qualquer coisa, até com a marquita você consegue fazer um nó é só você ter a coragem e a boa vontade de fazer, entendeu não adianta você trabalhar com eu gosto, eu amo trabalhar com marcenaria quer dizer, hoje mesmo eu saí pra almoçar já era 12, quase 12 e meia que eu fiquei aqui deixando o bicho e tem hora que eu passo do horário de ir pra casa passo do horário de almoçar, porque é uma coisa que fica abaixo é boa, não é um serviço que você tá trabalhando por hora a maioria de quem já trabalha aí trabalha por hora, esperando chegar a hora de ir pra casa, esperando chegar a hora de almoçar, esperando chegar a hora de dar um lanche, eu não, eu trabalho, não tem hora eu pego o serviço meu determinação é terminar o projeto e pregar pro cliente e o melhor é quando o cliente fica satisfeito é melhor o cliente me enganar e ficar satisfeito que o cliente me pagar e ficar com raiva porque ele pagou o móvel e não prestou eu, eu, eu acho que sim o cliente me enganou comprou aquele móvel, pagou vamos supor, comprou aquele móvel, pagou a metade amei meu móvel, foi meu sonho o melhor móvel, superou tudo que eu imaginei no móvel aí o resto dele não pagou mas eu vou cobrar ele mas eu não vou ficar com raiva agora, o que eu vou ficar com raiva é fazer um projeto com o cliente, ele me pagar e dizer rapaz, não era o que eu queria eu queria daquele jeito, mas veio de outro jeito totalmente diferente não gostei, eu paguei porque já tinha feito aí pra gente que é profissional aí eu, eu, pra mim eu acho eu, eu não fico sentindo bem rapaz, o que foi que eu errei eu, eu tô aqui pra no ramo de marcenaria pra fazer o, a realizar o sonho dos clientes, entendeu fazer os projetos e os clientes ficarem satisfeitos é isso e o que eu, o conselho que eu dou pra quem tá começando na marcenaria se realmente, você pensa realmente se vai querer o ramo de marcenaria então, meu filho, pode começar a comprar uma circularzinha qualquer madeireira ou encerra você manda serra aí, encerra você só dá uma limpada em casa você tiver aí, pronto e recorte e monta é ter coragem se você quer fazer trabalho no ramo de marcenaria é ter dedicação e força de vontade de trabalhar com amor e carinho se não for, meu filho você pode ter a melhor escola de radeira do mundo a melhor ferramenta mas você não vai fazer não tá trabalhando porque não tá trabalhando na área que você gosta você não vai fazer o que tem feito quando é a área que você gosta não importa a ferramenta tem muitos aqui no grupo aqui, né que nem eu meu amigo Rob muitos aí mas tem ele aí que trabalha no quintalzinho que nem tem outro amigo aí que porta no sol com a serra, entendeu é isso, meu espaço aqui é pequeno meu amigo Rob também é pequeno mas por isso que é pequeno ele não vai pegar um projeto grande não vai pegar uma cozinha aí não vai pegar um balcão aí de quatro metros, cinco metros porque o espaço dele é pequeno, não ele vai pegar porque ele tem força de vontade de trabalhar coragem, determinação aí pra ele não tem um projeto que ele não faz, entendeu rapaz, no momento tem duas coisas que eu acho difícil eu ainda tô apoiando é no orçamento é no orçamento que eu me perdo pior é que eu fico amigo com a cabeça porque é tanto calcula isso soma aquilo às vezes não dá certo e pronto é o mais que eu acho dificuldade no momento aqui é é a forma de orçamento entendeu e outra é que é trabalhar assim que é a minha serra não tem carrinho fosse um espaço pequeno mas uma esquadra de erradeira com o carrinho me ajudaria muito entendeu mas aqui não tem aí eu preciso toda a vida cortar a peça sempre a mais meio centímetro ou centímetro se eu pegar essa chapa aqui que ela tem 1,80 com 1,35m eu quero tirar uma peça com 40 tem que tirar uma peça com 41 e aí eu vou passar ela um lado vou passar o outro para deixar a dificuldade que eu encontro é isso aí mas o resto não e fazer orçamento outra dificuldade que eu tive foi um balcão que eu fiz de 4,35m foi feito nessa serrinha aqui entendeu aí eu tive dificuldade porque era peça grande lá o piso que eu não era igual esse piso aqui esse piso aqui é semente mas lá era piso grosso todo nivelado a casa apertado não tinha onde montar aí eu até fiz uns gabaritos lá no chão para poder prendir uns gabaritos no chão para montar o balcão fazer a pré-montagem e isso foi uma dificuldade também e outro foi um balcão porque ele passou para mim esse tempo estava precisando estava me apertando o piso aqui então eu quero um balcão balcão L tipo é não balcão U ele vê um lado que fecha na parede da frente e o outro lado que fecha só que o outro lado da porta teria uma porta que abre teria uma porta que abria para dentro e uma porta para cima pronto foi uma dificuldade que eu nunca tinha feito aí eu esqueci a cabeça porque eu não me conheci fazendo essa porta que abre para cá entendeu abre para lá e a para cima para fechar só o balcão encostar na parede outra dificuldade também esse projeto aí para mim foi o mais difícil e outra é aquele aquela ave que está aí que vai passar no piso aquela ave lá de madeira que a cliente pediu para fazer pronto ali também foi outra dificuldade grande ela me deu só a foto não tinha medição nenhuma a gente não tem medição só tem a foto aí eu me virei entendeu graças a Deus eu fiz a cliente gostou muito até hoje ela que é que lá ela possa mostrar a janela lá tem duas pessoas uma com uma feira aqui de patos é o dobelo Azuzú esse dito cara o nome dele é Azuzú da marcenaria foi dito de cara aqui o que me deu essa pancada e o que me contratou lá para o shopping rapaz esse cara aqui aqui na cidade ele é 10 para mim se eu pesar lá Azuzú tem um pedaço de M10 com uma porta aí de 60 para 40 vamos lá nunca fez cara feio para mim nunca ele está vindo precisando só é correr lá na marcenaria você pesa lá pode chegar lá eu vim pegar aqui MDF tal pedaço tal até hoje é esse aqui em parte onde eu moro que me deu a mão aqui e segundo você meu amigo que você me ajudou muito esse canal canal é nóis é nóis episódio é bom esse daqui não tem nem o que falar entendeu aqui é para mim é minha segunda família tudo que eu preciso aqui que eu falo os amigos que estão lá se eu faço um negócio os amigos me parabenizam entendeu você aí quando eu preciso eu preciso você não está você não me responde mas eu entendo que você trabalha todos nós trabalha às vezes não pode responder mas tem outro amigo que está ali às vezes é que é 100 membros todos 100 estão trabalhando ao mesmo tempo tem um que está pegando sei lá eu já mando uma pergunta que nem hoje eu mandei uma pergunta pela porta aí teve dois foi três amigos aí que me deu umas dicas entendeu um disse que eu saí fora que eu nunca peguei é encrença pronto aí eu fui mandei a criança comprar as portas para colocar só o trigo o outro já me deu a dica como colocar o trigo e tal pronto não tem uma vez para eu entrar no grupo aí para eu não mandar uma pergunta e ele me responder pronto eu tenho a agradecer essas duas pessoas Robson que eu comecei a assistir o canal dele lá no Youtube mandei mensagem para ele ele aceitou entendeu e me convidou para entrar no grupo eu aceitei de boa passou os termos beleza é de jeito mesmo que o grupo tem que possa andar o grupo de respeito o grupo de família mesmo não tem nada de moral não tem palavão entendeu é um grupo tipo assim um grupo educado é tanto como é um grupo profissional na área de qualquer profissão que tem no grupo e tipo é uma escola uma escola virtual entendeu eu não considero uma escola melhor do que qualquer Senai porque nem um Senai ensina igual no grupo 5 ele ensina ele vai lá faz o projeto manda os vídeos para você no estúdio nossa amigadista também agora que está no grupo recente também na área de pintura está prontidão para a gente pensar em qualquer pintura e lá e está essas pessoas que eu tenho a agradecer muito meu amigo gostaria de ser recebido assim com não sei nem explicar os amigos que estão no ramo de marçantaria dediquem dediquem se eu sou profissional que é uma profissão que a gente tem uma profissão que é muito muito concorrente nós concorre com os profissionais nós concorre com loja entendeu aí o que eu tenho para dizer os amigos aí que estão com essa profissão também se dediquem se trabalhem com vontade trabalhem com vontade que eu faça os projetos bem direitivos é isso profissional quanto mais ele ter acabamento ter paciência e fazer os projetos bem direitinho e mais vai pegar cliente e mais vai ser custido no mercado entendeu é isso bom dia eu vim nesse vídeo aqui para agradecer dois amigos que me presenteou com um presente incrível que eu sempre sonhava ter um presente desse aí eu vou mostrar para vocês agora essa aqui era minhas treina antiga que eu tinha essa daqui entendeu depois copiei essa outra essa não tem mais freio aí a live sexta da semana passada eu passei na última live esse é essa agora aí dois amigos presenteiam com essa treina aqui sempre tinha vontade de fazer uma treina dessa mas no momento não tinha como comprar a gente era os dois caras me presenteiam com essa treina aqui treina laser gostei bastante só tem a agradecer aí meu amigo Fred Thomas que Deus abençoe eles dois dê tudo em dobro eu amei muito meus amigos esse presente gostei muito estou muito satisfeito ótimo presente valeu Tchau Tchau